Vai, 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 vai De Armani eu cheguei no baile, com bonas da Gucci, tênis ao Filor, hein De quebrada pra não esplanar, deixei a XJ na minha garagem Tô de gol, fria na cabeça, não brota recalque, eu tiro de letra E os bico pra saber de mim, tá se irritando e quebrando a cabeça Alguma coisa que eu tenho a falar, eu gastarei muito pra conquistar E aquele que ria de mim, quero ver agora o que vai falar Quando eu digo a andar, onde vai, que perante a todos era humilhado Mas o Guidalza vai que ver o jazza, virou o volante do novo Camaro Agora é alegria, chega de tristeza, um brinde a Deus que abençoa minha riqueza Não guardo o rancor daqueles que sempre quis, meu regresso pois só Deus na vida é o justo Não me inveje pois você, eu sei de ter o que quiser, é só nunca desistir e sempre manter a fé Esse é o funk falsiente, escutado, boladão Mando todo mundo ouvir, faz fugir a explosão Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o rique de CDA na divulgação, né? De Armani eu cheguei no baile, com bonas da Gucci, tênis ao Filórense Quebrada pra não esplanar, deixei a XJ na minha garagem Tô de gol, fria na cabeça, não brota recalco, eu tiro de letra E os bico pra saber de mim, tá se irritando e quebrando a cabeça Só uma coisa que eu tenho a falar, eu gastarei muito pra conquistar E aquele que ria de mim, quero ver agora o que vai falar Agora não diga nada, a gente vai de frente a todos, já era humilhado Mas o que dá da bike, foi mujada, virou o volante do novo Camaro Agora é alegria, chega de tristeza Um brinde a Deus, que abençoa minha riqueza Não guardo o rancor, daqueles que sempre quis Meu regresso pois só Deus na vida é o justo Não me inveje pois você, eu sei de ter o que quiser É só nunca desistir e sempre manter a fé Esse é o funk consciente, escutador boladão Quando todo mundo ouvir, faz fugir a exosão É só nunca desistir e sempreolonelar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri